Aquela mulher que está vivenciando uma energia de maior sabedoria, uma energia de maior autoconhecimento, principalmente transmitindo o conhecimento. E agora o arquétipo da anciã vai falar de que tipo de energia. Não só da mulher madura que chegou, enfim, à maturidade biologicamente, mas também aquela mulher que está vivenciando uma energia de maior sabedoria, uma energia de maior autoconhecimento, principalmente transmitindo o conhecimento. Quando a gente viu lá a donzela no primeiro arquétipo, era uma mulher que está recebendo conhecimento. Aqui na anciã é uma mulher que tem autoconhecimento, que tem sabedoria, e que já vai estar transmitindo isso para outras mulheres ou a comunidade de forma geral. E aqui também é interessante a gente pensar no outro lado também do arquétipo da anciã, são questões também que são relativas à maturidade a nível biológico, acontecimentos da maturidade a nível biológico, mas que podem acabar acontecendo em outras fases da vida. Então, por exemplo, aquela crise do ninho vazio, dos filhos saírem de casa, pode acontecer lá nos 60, 70 anos? Pode, mas dependendo da idade da mulher, da dinâmica da família, pode acontecer muito antes. Em um período em que ela biologicamente ainda estaria vivenciando o arquétipo da mãe. Então, essas mudanças no corpo físico também, de se perceber já com a pele com não tanta elasticidade, o seu padrão de beleza também estar mudando, né? Já não se perceber mais no espelho com toda aquela jovialidade de anos atrás. Em algumas mulheres isso acaba impactando um pouco mais ver os anos chegando na sua pele, no seu corpo, no seu cabelo, enfim. E isso algumas vezes acaba trazendo uma leve depressão, uma leve ansiedade, devido a esses aspectos de transformação do corpo e até em algum nível, dependendo também da forma que a mulher vivencia isso, a própria ideia mesmo da finitude, né? Se perceber que a vida, ela é finita, né? A vida humana na terra, no corpo físico que a gente ocupa por alguns anos, ele é finito. E isso em algumas mulheres pode ser mais preocupante, causar uma maior ansiedade. Então, nesse sentido, independente de estar numa idade física, vivenciando isso, também se tu em algum momento da vida, independente da idade, vivenciar alguma dessas situações, algum desses pensamentos, a gente pode se conectar sim com essa energia da anciã, que é uma energia essencialmente ligada à sabedoria, ligada ao conhecimento, à experiência da vida em vários níveis, mas também a essa percepção da mudança do corpo com o passar dos anos e também da própria finitude da vida, da nossa e também de quem está ao nosso redor, acaba se mostrando mais evidente, vamos colocar assim. Então, nesse sentido, o óleo essencial que eu considero, assim, o grande carro-chefe é o óleo essencial de gerânio. E aqui até vou colocar uma observação de uma cliente minha que eu atendi anos atrás. Ela não estava biologicamente na idade da anciã, ela definitivamente não estava nessa idade, ela era bem mais jovem, mas ela estava, assim, num processo de busca de sabedoria, de autoconhecimento e de transmissão também de conhecimentos. Ela tinha ali uma profissão que se relacionava muito isso com a experiência, então ela, apesar de muito jovem na sua idade biológica, ela vivenciava e trabalhava cotidianamente com um arquétipo da anciã bem forte. Inclusive, o próprio trabalho dela exigia ela se vestir e se portar com toda uma seriedade, com toda uma sobriedade que, em algum nível, acabava até envelhecendo ela, vamos colocar assim, né? Então, nesse sentido, o óleo essencial de gerânio auxiliou demais ela, demais ela, porque naquele momento ela estava trabalhando essas características da anciã. Não quer dizer que ela tenha envelhecido antes da hora, muito longe disso, mas ela, naquele momento da vida, estava experienciando várias temáticas relacionadas à anciã. E quando eu fiz essa indicação do óleo essencial de gerânio pra ela, potencializou. Ela saiu, assim, de vai vindo, subindo, subindo, um salto no seu desenvolvimento pessoal. Então, no caso dela, como esse exemplo que eu estou colocando, o óleo essencial de gerânio atuou demais nela no campo energético, inconsciente, simbólico que ela estava vivendo, tá? O óleo essencial também de gerânio, ele é indicado, inclusive, para casos de depressão. Então, como no caso que eu mencionei, o ninho vazio, né? Daqui a pouco a mulher, na sua maturidade, se aposenta, os filhos casam e saem de casa. Daqui a pouco ela não é mais casada e aí ela se vê com todas as funções da vida dela transformadas, né? Então, ela já não é mais a mãe ali diariamente cuidando dos filhos, ela também já não tem os seus compromissos profissionais tão ativos e, enfim, isso pode causar muitas vezes uma tristeza, uma melancolia, uma depressão e aí o óleo essencial de gerânio também auxilia nesse sentido, tá? Outro óleo essencial bem bacana é o óleo essencial de tomilho. De gerânio é bem fácil de achar, o de tomilho às vezes não é tanto, tá? Mas o óleo essencial de tomilho, ele auxilia muito o sistema imunológico e a memória, que aí também são características bem ligadas à constituição física mesmo do arquétipo da anciã. Então, se biologicamente tá passando por essas questões de dificuldade de memória, as atividades mesmo mentais já não estão tão ativas como em outras fases da vida da mulher, ela já percebe que o sistema imunológico também já não está tão ativo como antes, que são realmente movimentos aí da vida humana, o óleo essencial de tomilho vai super ajudar, tá bom? Outro óleo essencial para o arquétipo da anciã é o óleo essencial de rosas, rosas, porque o óleo essencial de rosas, ele traz toda uma feminilidade e trabalha a libido, então todas as temáticas ligadas à sensualidade, à sexualidade, também são favorecidas com o óleo essencial de rosas, tá? E aqui essa matemática que sabemos que independe da idade biológica, é realmente mais um estado mental, um arquétipo, uma energia aí ligada às atitudes e talvez até padrões aí de pensamento da mulher. Então trabalhar esse resgate da feminilidade, o corpo pode mudar, as experiências mudar, a rotina mudar, mas isso não significa que será menos mulher, significa que será menos feminina, significa que será menos relevante para outras mulheres também, por não estar talvez em idade reprodutiva ou por mentalmente, energeticamente não se sentir tão sensual, não se sentir tão desejada, não se sentir tão empoderada. E aí o óleo essencial de rosas auxilia nesse sentido. Então mulheres, gratidão por estarmos juntas em mais este vídeo aqui do canal, e se vocês quiserem saber mais sobre arquétipos femininos e aprender também técnicas naturais de autocuidado, de autoconhecimento, vou deixar o link aqui do meu curso, o Mulher Lunar, para te saber mais como tu pode então potencializar todo teu autoconhecimento, teu desenvolvimento pessoal. Um grande beijo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.